Um incêndio atingiu uma fábrica de plásticos às margens da rodovia Fernão Dias, em Atibaia, interior paulista, nesta quarta-feira, 16 de janeiro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, oito viaturas foram ao local para combater as chamas. O incêndio teria começado por causa de um superaquecimento em uma das máquinas. Por sorte, não houve registro de vítimas. Lucas Claro, para o Rápido No Ar.